Eu choro por tudo desse mundo Se for muito mais Deeply mais Deeply mais Tempiremos lagunis Da doeração Está difícil Oh, meu amor É pra foda E fora está frio Lá tem um brilho Inspiração não veio Puração doi Puração doi O meu amor abra a porta Que foras tão frio O meu abrimo é rio Inspiração não veio Coração doi Coração doi Por uma noite de prazer Estou a perder a vida feliz Se eu soubesse que vem tarde Te paguei na verdade De razão Foi tudo em bom Por que te vejo sempre aqui Do meu lado Nem eu nem sei porquê Não sei porquê A noite muita foram tão longas A minha vida parece ter mais de 24 horas Comecei a gostar Tempo subir pra gostar Mas eu nasci batendo a mão Verdade O meu amor abra a porta Que foras tão frio O meu abrimo é rio Inspiração não veio Coração não veio Coração não veio Coração não veio Meu amor abra a porta Que foras tão frio Lágrima e rio Inspiração não veio Coração 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 não veio Tchau.